Patrocínio Abades, Atlas Shingler, EMC, IBM, Instituto C&A, Instituto Camargo Correia, Instituto Península, J.P. Morgan, Microsoft, TAM. Apoio, Ministério da Educação, Governo Federal do Brasil. País rico é país sem pobreza. Instituto Rodrigo Mendes apresenta Diversa, Educação Inclusiva na Prática Inclusive Education Practice Uma van de transporte escolar adaptada se aproxima da casa. Meu nome é Ricardo de Melo Lima, sou pai da Isabelle Vitória Borges. Meu nome é Sandra Moura Borges Lima, sou mãe da Isabelle e ela é matriculada na escola Helena Zanfelice, aqui em São Bernardo. Emeb Helena Zanfelice da Silva, São Bernardo do Campo, São Paulo, Brasil. Meu nome é Maria do Carmo, sou diretora escolar. Toda vez que chega um aluno novo aqui na escola, os próprios oficiais de escola já perguntam se a criança tem alguma necessidade especial. Quando eles identificam que a criança tem uma necessidade, então eles já passam para a equipe de gestão e a gente já conversa com os pais para ver como que a gente vai preparar a escola para atender esse aluno no ano seguinte. Primeiro a gente faz uma avaliação nós e normalmente a gente quer assim, uma redução boa, um auxiliar dependendo da criança o período todo ou parte do período para que a professora ou professor tenha condições de trabalhar com a criança. Eu acho que com a legislação chegaram mais recursos, as secretarias têm a preocupação com o espaço físico da escola, mandar mais material para a escola. Cleusa Rodrigues Repúlio, secretária de Educação de São Bernardo do Campo. Uma questão muito forte era o transporte, até para promover a inclusão, para garantir o trabalho, seja das equipes, das escolas, seja da equipe de atendimento, nós precisávamos desse transporte. O meu nome é Elenir Fagundes Santos Freitas e eu sou chefe da sessão de assistência escolar. Então, aqui no município de São Bernardo nós atendemos com várias unidades, veículos da secretaria, o transporte para deficientes. E aí a secretaria tem duas preocupações nesse sentido, que é a infraestrutura, o carro adequado, com acessibilidade, pensando muito na segurança das crianças. E tem uma outra preocupação que também é importante, é na questão das relações que são constituídas neste caminho entre escola e residência da criança. E nesse sentido, a gente trabalha muito com as monitoras e motorista, porque entendemos que eles têm um papel fundamental nessa relação, nessa qualidade da relação. Meu nome é Roberta Martins Brás Vilaça, sou professora de Educação Infantil. Então, a gente tem um projeto dentro das áreas de conhecimento, são estabelecidos objetivos e aí a gente planeja as atividades com desafios. Como eu disse, a Isa, ela compreende todas as comandas, então a atividade para ela é a mesma que a dos colegas. O que eu diferencio? Os recursos, os materiais e as estratégias. Quando é uma atividade de escrita, que a Isa não tem esse controle motor para essa escrita, Então, a gente faz uso de outros recursos, ou letras móveis, ou a varredura no computador. Eu sou Ana Maria Diniz Canetti, terapeuta ocupacional, trabalho na equipe de orientação técnica da Secretaria de Educação de São Bernardo do Campo. Então, o próximo passo, nesse momento com a Isabelle, está sendo o treinamento com ela, junto com as professoras, do uso do computador como caderno para ela. Nesse sentido, ela vai estar acessando o computador nesse momento, através do acionador e futuramente com o software de varredura. Olá, meu nome é Camila Bernardinelli Leonel, eu sou coordenadora pedagógica na EMEB Helenas e na Felice da Silva. Depois de algumas avaliações, nós chegamos à conclusão que a gente tem que acreditar no que ela fala. Em algumas vezes, a gente falava assim, vamos repetir para ter certeza? Mas com a criança, com a outra criança, a gente não repetia. Por que com a Isabelle a gente tinha que repetir para ter certeza? Então, agora, literalmente, a gente não repete. A gente fala, a gente tem que acreditar no que ela está mostrando. Meu nome é Cecília de Oliveira Prado, eu sou chefe de divisão, atuando junto à sessão de educação especial. Quando a gente está organizando o trabalho do atendimento educacional especializado, a gente está garantindo a cada unidade da rede a presença deste professor dentro da unidade. E tem como suas ações principais, ele é orientado nas suas ações, o atendimento no contraturno e também o atendimento que é denominado aqui no município a questão da ação colaborativa. Meu nome é Maria Antônia Silva Gazinhato, eu sou professora de educação especial. Ensino colaborativo, eu entro em sala, junto com a professora, eu sou como um agente da inclusão. Eu entro em sala, eu observo aquele aluno no grupo e aí eu posso trocar com a professora quais são as necessidades do aluno. As professoras do A.E. participam sim das reuniões de HTPC. Uma coisa que a gente tenta é que elas atendam e participem de alguns agrupamentos por HTPC. Então, normalmente, as professoras do ensino regular, elas apresentam para a professora do A.E., para as professoras do A.E., o plano da semana ou o plano do trimestre. A professora do ensino do A.E., ela vai pensar junto com a professora do regular maneiras para que inclua as crianças com necessidades especiais nessas atividades. Então, tudo parte do plano do professor do regular. Meu nome é Cristina Duran, sou professora de educação infantil. Quando eu apresentei para ela o nome dela e de mais duas crianças e ela focou o olhar no nome dela, então aquilo, para mim, chegou até a me emocionar, porque eu vi a possibilidade pedagógica ali já construída na Isabelle. Diversa. Educação inclusiva na prática. Inclusive Education Practice. Realização, Instituto Rodrigo Mendes. www.diversa.org.br 2012 www.diversa.org.br www.diversa.org.br www.diversa.org.br